Vamos lá, preguiça de novo de editar esse vídeo, você vai lá, pega um plot owner lá, você só encosta na parede Aí você passa por esses lugares aí, aí vai aparecer umas frutas idosas, não liga não que depois você vai usar isso Chegou no meio aí, vai pela frente, vai até a aldeia indígena lá do Oren Que não é indígena porque tem muita coisa avançada, aí você fala com ele lá, você vai receber a missão dele, amigo Você clica em continue, aí você vai ter que só pegar 5 frutas pelo mapa, e aquelas frutas que eu te falei agora Aí você só vai lá, pisa nelas e acabou, 1, 2, 3, aí o lucador adesão vai lá e senta o dedo na fruta E é só isso, deixa o like aí, se inscreve, não tem mais nada pra falar também E é só isso, esse vídeo não deve estar em ordem, esses daí que eu tô falando um monte de coisa Mas eu vou editando em ordem e eu vou postando em ordem, é só isso, falou mesmo E agora o lucador adesão vai lá e volta pro Oren e consegue um emblema, 1, 2, 3, falou E aí Obrigado.